Oi gente, eu sou o Titi. E eu sou o Xandeco e sejam bem-vindos ao Virou Festa. E hoje o assunto é o Boninho na internet. Ai gente, Boninho na internet passando vergonha, né? De novo! Gente, já ele se meteu no cancelamento do X-Twitter pra salvar o BBB e o Estrela da Casa do Limbo Digital. Ou seja, interesse os pessoais, né? E gente, olha, a gente tem muita coisa pra conversar sobre esse vexame de Boninho. Então bora descascar esse abacaxi. Bom, não sei se vocês acompanharam, mas o grande assunto da internet nessa última quinta-feira deixou de ser a novela Pé de Chinesa que a gente comentou com vocês ontem aqui, né? Já foi ofuscada, gente. Já roubaram todo o brilho do Pé de Chinesa, né? Pois é. Dessa vez o assunto foi o suposto fim, né? Quase cancelamento, proibição do Twitter no Brasil. É, porque isso é um escândalo digital, né minha gente? Pra você que não sabe, ou talvez não use, o Twitter, o X, né? O X-Twitter é a rede social onde a gente vai fazer o quê? As queixas, as reclamações. Usa a plataforma como se fosse o diário de Daniela e escreve tudo ali. Ou sai reclamando das marcas, marca o arroba, expõe tudo. Ou reclama do país, da sogra, sei lá do quê, qualquer coisa. Você vai lá e reclama, entendeu? No caso, eu nunca tenho nada pra reclamar da minha sogra, porque eu amo muito ela. Mas de todo o resto, incluindo meu sogro, eu tô reclamando lá. É assim, você vai lá, é um muro das lamentações, entendeu? Sabe o povo cri-cri? Tá lá, tá lá reclamando, entendeu? É o lugar pra gente ir lá. É um enorme fórum de discussão. Exatamente. Você entra, você já vai ficando intoxicado. Você sai de lá baixo astral, sabe? Mais esguinho e ressecado. Porque o Twitter é isso, gente. A energia ruim da internet. Mas depende do que você cativa também. Que no meu, por exemplo, tem muitos vídeos de gatinho, trechinhos do sai de baixo. É uma diversão pura, sabe? Existem claramente dois lados do Twitter. Um que eu acesso e o outro que o Xandeco acesso. Isso fala muito sobre as nossas personalidades. Bom, a história aí desse cancelamento, proibição, é bem mais longa do que isso, né? Tem vários sites por aí que já fizeram resumo, deram mais detalhes. Mas, basicamente, até onde a gente entendeu, né? O que rolou foi que, algumas semanas atrás, o X, que é o antigo Twitter, né? Era Twitter, daí aquele Elon Musk, que é o dono da Tesla, dos carros elétricos. Milionário sem noção de nada. Comprou o Twitter e trocou o nome pra X. Basicamente foi isso. Aí, né? Nos últimos dias, algumas semanas atrás, ele anunciou o fechamento dos escritórios do X no Brasil. O que, até onde eu entendi, deixou o Twitter ilegal no Brasil, né? Porque o X tem que ter alguém no Brasil pra responder as notificações judiciais, né? Se acontece alguma coisa, algum crime no X no Twitter, né? Tem que ter alguém responsável pra responder a essas notificações judiciais. Inclusive, essas notificações são comunsíssimas. Porque, como disse, as pessoas vão lá pra malhar mesmo, entendeu? E dentro dessa malhação, nesse grande paredão que é o X Twitter, algumas coisas mudam do âmbito ali de um desabafo, uma reclamação nas redes sociais e vira um problema judicial. E aí tem que ter um síndico do X Twitter no Brasil pra tomar conta dessas coisas, entendeu? Só que depois dessa atitude do Elon Musk, e sim, gente, o X é do Elon Musk, não é da Xuxa. Muitos pensam que é da Xuxa porque é um X. Vocês sabem, ela gosta muito de se exibir. Me amo, né? E não é. O X é do Elon Musk, que nem tem X no nome, né? Que loucura, X Twitter. E aí, o Elon Musk tirou o síndico brasileiro e toda a tripulação. Demitiu um monte de gente. Demitiu uma galera, inclusive safado, sem vergonha, entendeu? Porque o Twitter aqui no Brasil é um grande sucesso. O país aqui, nosso, é o que mais usa essa plataforma, que mais enche ele de dinheiro. Ele vem aqui e demitiu todo mundo que trabalha na rede social dele aqui no país, que dá mais dinheiro pra ele, entendeu? Um safado, sem vergonha, sabe? Me perdi. Mas, enfim, deu pra explicar. Enfim, com o fechamento dos escritórios, daí ficou ilegal. Até que, na última quarta-feira, agora é quarta-feira, né? A noite, o ministro do... Tô me sentindo no jornal hoje. É. O ministro do STF... Eu tô me sentindo no programa da Sônia Abrão. A gente tá em mood diferente de novo. Aí é Alexandre de Moraes. Ele deu... Esse é o chará. Ele foi lá e deu 24 horas pro Elon Musk, dono do X Twitter, indicar alguém, apontar ali, alguém pra ser o síndico, o representante legal do X no Brasil. Caso ele não fizesse isso, o X seria suspenso no Brasil para sempre, né? Pois é, gente. Bom, ele fez... Ele deu aí essas 24 horas, inclusive, no próprio X Twitter. É, foi bacana que ele usou o X pra falar que o X ia acabar. Aí o Elon Musk não levou a sério, fez piada, não indicou ninguém. E, diante disso, a quinta-feira, né, ia vencer ali o prazo de 24 horas. E a quinta-feira foi toda tomada por desespero dos internautas que usam o X Twitter, né? Exatamente. Porque o que aconteceu, gente? Chegou ali um momento que a gente tava, possivelmente, vivendo os últimos momentos mesmo do X Twitter no Brasil, né? Ali, a gente poderia estar vendo ali... Teve gente fazendo... Rosana... 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 Rosana Herman fez uma live de despedida. Como se fosse, assim, o último dia de transmissão, né, de um canal de televisão, alguma coisa. Então tinha gente se despedindo de forma melancólica, tinha gente se despedindo também de forma muito bem-humorada, mas tinha muita gente preocupadíssima, porque o ganha-pão da pessoa é o Twitter. Sim. Existem os Instagramers, os TikTokers, mas claro que os melhores de todos são os YouTubers, né? Me desculpem os restantes. Mas ali também, no Twitter, no X Twitter, tem também o quê? As paquitas, né? Que sempre estão atrás do X. Quer dizer, são os Twitters. Eu não sei bem. Mas eles trabalham lá, então eles criam conteúdo pra essa plataforma e se monetizam, ganham dinheiro, assim, fazendo publicidade, assim como funciona nas outras, né? Exatamente. E de repente, essas pessoas viram o quê? A violinha em caco, porque não ia ter mais onde trabalhar. Do dia pra noite, assim, 24 horas. Um aviso prévio de 30 dias já é um inferno. Imagina um de 24 horas, minha senhora. Não, isso seria o fim de uma era. Por exemplo, o vídeo de ontem, o Pé de Chinesa, só existiu. A gente riu, se divertiu aqui com o Pé de Chinesa. Exatamente. Porque o Twitter tava lá, as pessoas estavam inventando as coisas. Aí, Pé de Chinesa, a novela não ia ter final, porque começaram a novela e a plataforma. É como se tivesse uma novela super legal passando num canal de televisão, que é cancelado. E a novela não vai ouvir. Saudades de TV Manchete, um beijo pra todos da família Bloch. Mas, enfim, é tipo isso, gente. Exatamente. Então tava rolando um certo desespero na última quinta-feira. Mas, né, todo mundo aqui que tá assistindo, acho que a maioria brasileira, sabe que os brasileiros, a gente faz piada até nos piores momentos, né? A gente faz, gente, a gente faz. É melória, a gente tá lá fazendo piada e rindo. O X, mesmo diante de um possível iminente fim, né, se encheu de memes, né? Daí era a Rosana Raman fazendo a live de despedida dela. Uma porção de trechos de final de programa, de fim de jornal, viralizando por aí como se fosse a despedida do Twitter. Minha amigos, terminou. Silvio Santos terminando o programa dele. De end, então fim, pode escrever, cada programa tem que ter o final. Pode ser mais fim, acabou, end. De finish. Boa, Phoenix. Finish. E agora? O que que é agora? Acabou. Trecho dos músicos violinistas tocando enquanto o Titanic afundava. E até mesmo a Narcisa apareceu perguntando quanto custava o Twitter pra ela dar um jeito nisso. Podemos dizer que cada um lida com o luto do jeito que pode, né, gente? Exatamente. Tem gente que tava ali tirando sarro, colocando um monte de vídeo engraçadinho e quem é rico fala, mas peraí, quanto que custa isso aqui que eu compro e resolvo? Sim. Não, e até o próprio Globoplay, as redes sociais do Globoplay entraram na brincadeira. Eu falo, primeiro Globoplay, não saiu Globoplay não, amor. Eu ouvi daqui. O Globoplay, o Globoplay, o Globoplay. Desfaz. Daí eles foram lá e postaram, ai, que história é essa que o X vai cair no Brasil? Uma foto da Xuxa, assim. É, mas a gente pode fazer melhor. Pode falar, que história é essa do X cair no Brasil? Uma foto do Xandeco sem X, fica Andeco. Andeco. Fica mais legal assim, eu achei. A Lecha ia voltar a ser Leia. Ia. Que nome real da Lecha é Leia. E virou Lecha por causa da Xuxa. É. Ia voltar a ser Leia. É verdade. Ah, que coisa aleatória. Ah, não muda nada na vida de ninguém, gente. Você fala pra pensar, mesmo, uma grande porcaria, não muda nada pra gente aqui, nós, você não muda nada. Não muda nada, nada, nada. Mas, ó, o meme mais genial que eu vi rodando por aí sobre o fim do X, né, é que o prazo que o Alexandre de Moraes deu pro Elon Musk fazer os trâmites, terminava às 8 e 7 da noite da quinta-feira. Aí, foram atrás e montaram um compilado do Faustão falando 8 e 7 no Domingão. Vamos ver. Galera, às 8 e 7. 8 e 7. Tem noção, né, a energia caótica que estava, né, gente? Aí, esse 8 e 7, 8 e 7 foi chegando, 8 e 7, quando deu 8 e 7, meu aplicativo estava ali, funcionando. E eu até testei, eu coloquei testando, e aí ficou, vocês podem ver ali, ó, testando às 8 e 7 do dia 29 do 8 de 2024. Esse é o meu tweet mais histórico. Funcionou, não saiu do ar, eu pude falar com vocês, vocês responderam, estamos aqui nem escuta a Titicâmbio falando. E aí, a gente falou, ó, então, quer dizer que tá tudo numa boa. E não foi só você também que testou às 8 e 7, né? Eu não acredito, eu achei que eu tinha sido o pioneiro exclusivo. Porque o negócio, ele foi repercutindo, ele envolvia política também, né, e não ficou só ali no X, né, as TVs começaram a repercutir tudo isso nos minutos finais do X, né? Então, falou-se sobre isso no Jornal Nacional, na Globo News, no CNN, e a gente teve até o César Filho ao vivo no SBT Brasil, checando o Twitter dele às 8 e 7, pra ver se realmente tinha caído, né? Vamos ver. Olha, eu estou com o meu telefone aberto aqui, o Twitter tá plenamente, tá funcionando normalmente. Olha aqui, tá todo mundo postando, todo mundo publicando, então continua funcionando perfeitamente. Murilo permanece de plantão e pode voltar a qualquer momento, trazendo novas informações. Tava torcendo pra sair do ar, né, César? Ele tava ali, não, a gente vai registrar aqui esse momento histórico e a pauta não veio, porque não saiu do ar. Ele achando que ele ia trazer esse grande momento da tecnologia nacional, né, Tupiniquim, que o Twitter, no resto do mundo, gente, segue, só ia aqui mesmo, que ia dar esse pepino. E aí o César Filho não conseguiu a pauta, não conseguiu. Ficou chupando o dedo, né? Exatamente. Bom, mas como eu já dou pra notar, né, deu 8 e 7 da noite, nada aconteceu, inclusive até o momento da gravação aqui, início da tarde de sexta-feira, o TX está no ar ainda, não caiu, né? Tá aqui, de boa. Mas então, diante disso, a gente pode falar de um outro assunto, né? Isso porque antes de dar o prazo lá, não tem a noite, né, teve mais gente tentando salvar o X no Brasil, que no caso é, coincidentemente, o ex-marido de Narcisa que tava ali se oferecendo pra comprar o X, que é o Boninho. Pois é, gente, porque o Boninho, no final da semana, foi o que mais se preocupou com o fim do X-Tweeter. Esse aí ficou desesperado, não passava nem Wi-Fi pra acessar o próprio X-Tweeter. Ele não curtiu essa notícia e agiu. Agora, se você tá curtindo o vídeo, não esquece de clicar no like, clica no dedão que tá pra cima e, ó, se você acabou de chegar nessa delícia que é o Virou Festa, aproveita esse momento pra se inscrever no canal e já acionar também o sininho, porque aí toda vez que a gente subir uma fofoca nova, você já recebe aqui uma deliciosa notificação no seu telefone. Aí é só pegar o cafezinho, acomodar o popozão, clicar e se divertir. Mas agora, bora continuar com esse buchinho shirt. Bom, durante a tarde da de ontem, quinta-feira, né, Boninho foi até o X-Tweeter e mandou uma mensagem nominal ali, marcando a lombas. Mencionou com arroba e tudo. Mandou lá, arroba Lombas, let's talk about X in Brasil, maybe I can help you. O que que ele disse? Não entendi. É, Lombas, que vamos conversar sobre o X no Brasil, talvez eu possa te ajudar. Gente, mas quem ele pensa que é, gente? Quem que é o Boninho na fila do pão pra falar com a Lombas que, olha, vamos conversar sobre a sua empresa aqui no Brasil, talvez eu possa te ajudar porque eu sou o pica das galáxias. O que que ele acha que ele é, gente? Já tem esses contatos? Será que ele ia se oferecer pra ser o representante do X no Brasil? Mas quem é o Boninho pra pegar o Elon Musk de um lado, o Alexandre de Moraes do outro e resolver a situação? Ele acha que isso aqui é o caso de família e ele é a Cristina Rocha? Não, né, meu amigo? Tava com o tempo livre, né, Boninho? Se fosse o pai dele ainda o Bonão, até que pode ser, porque o Boninho tem um poder assim, né, gente? Que sabe-se lá o que aquele homem consegue já ali sabendo tudo que ele conseguiu, né? Mas o Boninho, o Boninho, logo ele, foi isso que eu confiava mais na Narcisa, se ela assinasse o cheque resolvia. Apareceu isso na timeline e virou piada, porque, né, é uma situação tão aleatória, sabe? Sinceramente, Brito. Bom, aí, né, Jangis foi ontem à tarde, Boninho foi totalmente ignorado pelo Elon Musk até agora, ninguém respondeu ele. Mas a gente tem que falar sobre os motivos que motivaram o Boninho a fazer esse tweet, essa oferecer ajuda pro Elon, não é mesmo? Porque, no final das contas, é isso que interessa pra gente. É. É essa a fofa. Foi tudo isso só pra explicar o que tava acontecendo e pra gente chegar na fofa. A gente introduziu vocês no assunto, na pauta, mas pra falar dessa baixaria do Boninho aqui, entendeu? Bom, a gente sabe aí que nos últimos anos, pelo menos nos últimos quatro anos, boa parte da repercussão do BBB, que é um produto Boninho, né, existe graças às redes sociais, principalmente, especialmente, o Twitter X, né? Sim. É, desde repercussão de cenas que picotam do programa aí e repercutem lá no Twitter, falas de se alguém falou alguma coisa certa ou errada, as organizações das torcidas pra votar e eliminar alguém, alguma coisa. Os cancelamentos, principalmente. O cancelamento do participante começa no Twitter, gente. É um tweetzinho de alguém ali já apontando a fala equivocada, o gesto, a ação, pá, começa, brrrr, cancelar. É uma sementinha que cresce e muda rumos do jogo, do Big Brother, e aí vem com a história. A maior rejeição do Big Brother, 99, da Karol Conká, se deve boa parte ao Twitter, né? Também, é. E daí, vocês imaginam, o Boninho tava lá na casa dele e olhou, vendo que o X estava a poucas horas de sumir do Brasil e que o BBB ia perder grande parte da sua repercussão, não é mesmo? Sim, porque assim, gente, para o programa, essa resposta imediata que o X Twitter garante é uma fatia muito grande do sucesso do programa. E não só isso também, como um prejuízo milionário que ia vir por aí. Porque assim, como o BBB, né, é muito grande dentro do X Twitter, a publicidade que é vende, o cara vai lá patrocinar o BBB, parte da visibilidade que o BBB oferece pra marca desse cara que vai investir milhões no BBB é no Twitter, né? Por isso que quando a gente tá ali seguindo o BBB e tal, aparecem cenas, aparecem coisas dos participantes com produtos desses patrocinadores, né? Ou textos, ou ações, ou sei o que, né? Dos patrocinadores. Então assim, isso tudo já deve estar vendido pro BBB 25, assim como já está em andamento pro Estrela da Casa, que tá no ar agora. E de repente, esse lugar onde parte dessa coisa toda que o Boninho oferece para esses patrocinadores deixaria de existir. Então, ele teria que desembolsar um dinheiro pra devolver pra esse patrocinador? Esses patrocinadores iriam entrar na justiça? Esses patrocinadores iriam exigir mais espaço onde não cabe dentro do programa? Eles não iam ter números pra apresentar, porque a gente sabe... O Boninho, ele chega pra Chevrolet e fala, ah, Chevrolet, o nosso BBB acontece na TV, mas vejam só os milhões de tweets citando o BBB, a nossa hashtag. Olha a sua marca, a gente fez uma prova da Chevrolet e olha o quanto a Chevrolet foi divulgada e difundida no Twitter pra milhões e milhões de pessoas. Isso envolve na negociação, nos valores e tudo mais, né? E aí? Aí ele vê o negócio indo pro Beleléu. A água gelada bateu na bunda, né, gente? O Boninho quicou no BD, entendeu? Porque realmente a gente já vê ali uma redução de possibilidade gigantesca e prevê isso, óbvio. Sim, ainda mais do produto que um dos, se não o que mais faz dinheiro na Globo, né? Pois é, amigo. A gente sabe disso. Pois é. Inclusive o momento de ser honrosa aqui vai pra Fazenda também, né? Que tá aí prestes a começar. Eu não sei o quanto de números e milhões que isso afetaria a Fazenda, mas a gente não ia mais ver a Galisteu falando. Quase todo dia, todo episódio da Fazenda. Estamos em primeiro nos testes, meus amores. Nos testes. Ele quis dizer tetes. Os trending topics. Exatamente, que são os assuntos mais comentados da onde? Do X-Twitter, entendeu? E é o único lugar onde a Fazenda anda ficando em primeiro lugar. Né, gente? Porque as pessoas ficam ali, olha, mas eu vou te falar um negócio que abala até a gente esse negócio. Agora eu tô pensando. Porém, não tá tão errado, não. Porque essa semana a gente recebeu o e-mail de uma marca que queria fazer uma pública com a gente no Twitter, no X-Twitter. Que a gente tinha que fazer uns tweets lá pra divulgar o produto deles e tal. Esse job já caiu por terra. Porque nós não vamos poder mais ter Twitter pra fazer ele. Então assim, até a gente tá tendo prejuízo com isso, entende, senhora? Porquê do desabafo. Bom, e esse, né, que a gente já mencionou aqui, que esse fim do Twitter também não impacta... Beijo, gente. Bom final de semana. A gente volta na segunda. Não impactaria apenas o BBB, né? O filhinho caçula do Boninho, o Estrela da Casa, também, obviamente, sofreria aqui, que nem você falou. Tá no ar e... Né, a gente sabe que o Estrela da Casa tá longe de ter a repercussão do BBB, principalmente nas redes sociais. A audiência não tá péssima, mas também já chegou a ficar em segundo lugar no Ibope contra futebol no SBT, né? Gente, falando assim, você até deixa eu triste, viu? Por quê? Ah, porque eu fico triste porque, um, eu gosto do programa. E outra, nós somos torcedores da Ana Clara. A gente acha que a Ana Clara é a melhor parte do programa e sempre mereceu um espaço gigante na TV Globo, como ela tá tendo agora. E, infelizmente, o programa não tá funcionando como a gente esperaria, como eles esperariam, né? Eu acho que quem é muito fã de reality tá assistindo, assim como a gente tá assistindo, e talvez esteja gostando. Se você estiver assistindo e gostando, conta aí pra gente. Porque a gente tá gostando muito do programa, gente. A gente gosta mesmo. A gente acha que podia perder um pouquinho de coisa de BBB, por exemplo, a prova de ontem mesmo. Foi, de novo, uma prova muito BBB, que não tem nada a ver com o reality show musical, né? Os caras vestidos de salsicha, passando o outro lá, atolou lá. Vocês viram ele atolado? Atolei! Mas acho que ainda tem um pouco de BBB demais. Podia ser uma identidade, mais um formato, mais Estrela da Casa e menos BBB. Mas ainda assim, um programa muito gostoso de assistir. Aí ele chega no finalzinho do dia, você bota ali, é gostoso, você torce pra um, pega ranço do outro. É um reality, raiz mesmo, é gostoso, entendeu? Isso aqui, infelizmente... É, ele não tá ganhando... Quer dizer, ele tá começando. Ele tá começando a engatar uma certa repercussão nas redes sociais. Não sei se vocês estão acompanhando, mas um dos participantes, o Matheus, ele tá meio rabugento, tá meio... Chato! Se analisar direitinho o Matheus, a gente não dá nem pra enxergar, ele é tão chato que é. Ele tá virando um rancinho, assim. E a gente começa a ver ali um personagem sendo criado nas redes sociais diante dessas repercussões. Daí do nada, acaba o Twitter de uma hora pra outra. Tudo isso que o Estrela da Casa tava começando a criar de repercussão vai embora junto, né? Porque eu sinto, às vezes, que até o pessoal da edição dos programas, desses reality, BBB Estrela da Casa, eles usam como base o Twitter pra destacar certas coisas. Tipo, ah, olha, no Twitter isso aqui tá virando um personagem, tá virando uma grande situação. Vamos mostrar mais na edição, então. Se não tiver essa base, eles vão fazer o quê? Reprisar na Maria o dia inteiro, que ao vivo entrega tudo. Bom, falando mais de Estrela da Casa, ao mesmo tempo disso tudo acontecendo, nessa semana começou a rodar por aí também uma matéria do site Aria VIP dizendo que eles tiveram acesso ali e falaram que a Globo estaria repensando o futuro do Estrela da Casa, que eles poderiam cancelar uma segunda temporada que poderia vir no ano que vem, né? É, essa nota eu fiquei bem triste quando eu li Aria VIP. Eu fiquei chateado mesmo, porque eu gosto do programa. É, eu não sei. Essa nota aí saiu antes desse bafafá de fim de Twitter, mas eu, no princípio, eu desconfiei, porque, querendo ou não, o Estrela da Casa, ele fez muito dinheiro, fez 300 milhões de patrocínio pro programa. E em comparação ao BBB, né, é um programa novo, bem mais curto, com menos dimensão, e fez aí um terço, um quarto do que o BBB faz numa temporada, né? É, eu acho que o problema dele é que ele é muito comparado com o BBB. E o Boninho, pra ajudar, fez ele ser muito parecido com o BBB. Então é impossível barrar essa comparação, entendeu? Mas era óbvio, gente, o BBB é um fenômeno, é um programa que tá aí há 23, 24 anos no ar, né? Esse novo programa, ele vai começar a construir a história dele. Então não é o primeiro que ia ser o super hit, o grande sucesso. Acho que tem que caminhar, tem que fazer ajustes, tem que ser... Às vezes, lá na terceira, quarta temporada, vai falar assim, ah, agora ficou bom, né? Tem que ser uma coisa feita com calma, assim, né? E aí já estão marretando o negócio desde já. É que eu acho que o que importa, afinal de contas, é fazer dinheiro. E como fez dinheiro, apesar da audiência ou não, né? Talvez a Globo esteja satisfeita, né? Eu acho que, segundo, 300 milhões, quem é que não estaria satisfeito? Mas costurando esse negócio... 300 milhões! Costurando esse negócio de, às vezes, a repercussão diminuir pro ano que vem, possivelmente, sem um Twitter no ar, né? É um pouquinho de menos de número que você pode apresentar pros patrocinadores pra uma segunda temporada, né? É verdade. Mas eu acho que eles têm a esperança. Que nessa semana também saiu uma matéria no F5 da Folha de São Paulo, dizendo que, nos bastidores da Globo, entende-se que o Estrela da Casa sofreu com duas questões nessa estreia, né? A primeira foi justamente o dia da estreia, que eles competiram ali com o jogo importante do Corinthians no SBT. É, o Timão! Roubou a audiência, né? A torcida do Timão tava no SBT, não tava na Globo. E a outra é o fato do Harry Tio ter enfrentado uma gama de assuntos que ficaram mais na boca do público nas redes sociais, como a morte do apresentador Silvio Santos, que roubou o brilho do Estrela da Casa. E entrou pra onde? Pros TTs, que são os Trend Topics, os assuntos mais comentados do Twitter, ofuscando assim o Estrela da Casa. Eles tiveram muito azar, gente, nesse começo. Outra coisa também que aconteceu foi que o Tiaguinho, que seria a primeira grande atração do programa, não pôde participar. A gente falou disso pra vocês semana passada. Ele não pôde ir porque alguém da equipe dele testou positivo pra Covid e eles foram proibidos de acessar a casa. Porque senão vira um problema, né? Um ambiente de confinamento totalmente fechado. e alguém ali que conviveu com essa pessoa ali, né? Estava com essa pessoa minutos antes, que tava infectada com Covid, e entra na casa. De repente leva o vírus... Infequita? Infequita? Paquitas da Xuxa X Twitter. Contagia? Contamina? Contamina todo mundo. Foi baixando aqui as palavras. É um pacote novo que eu recebi agora. E aí a gente pôde falar. Contamina todas as pessoas. O programa pode até ser cancelado, né? Além de... Eu penso mais no programa cancelado, mas acho que eles devem ter alguma preocupação com a saúde de todos os participantes, né? E aí, enfim, acho que é um começo muito problemático pra poder fazer o programa estourar logo de cara. Mas eu acho que com paciência, com pequenos ajustes, talvez demitindo o Boninho, o programa vai ser um grande sucesso. No momento, se pondo no lugar do Boninho, né? Você vê a sua atual criação não tá indo muito bem. Você tem que contar com o outro que vem no início do ano que vem. E do nada, o Twitter sai do ar. Aí muito explica a mensagem dele pra Lomansky. Exato. E saiu, gente, do ar. Agora, nesse momento que você tá assistindo o vídeo, responde aí no comentário já, porque não tem como a gente saber, né? Pro futuro não dá ainda. Ainda. Né? Talvez o Elon Musk crie alguma coisa que a gente possa acessar o futuro. Num carro dele, talvez. Mas comenta aí. Abre o Twitter e vê. Tá funcionando? Tá no ar ainda? Ou caiu? Comenta. E também comenta, obviamente, sobre o Estrela da Casa, né? O que vocês acham? Estão gostando do programa? Acho que vai ter uma segunda temporada? Ou vocês acham que realmente a Globo vai parar por aqui? Porque não tá dando. Conta tudo. E quando for fazer seu comentário, não esqueça de usar a hashtag mais fofucha dessa sexta-feira. Que a gente vai saber que você ficou até o final do vídeo e vai ficar o seu comentário com um lindo coração. Lembra quando eu tinha uma baleia? Quando eu caía do ar, ficava uma baleia? Uma baleia encalhada, né? Velhos tempos, né? Velhos tempos. E ó, hoje mais cedo saiu vídeo novo no canal do Titia, hein? Sim, gente. Nós nos hospedamos num lugar muito diferentão em Campos do Jordão. É, realmente foi uma aventura e tanto. Tá gostoso. Pra vocês que gostam de vídeo nosso viajando, fazendo vlog e tal. Esse vídeo tá mais do que especial. Só não reparem na quantidade exorbitante de comida que comemos. Mas o link do canal está na descrição. Aproveita e se divirtam muito. Exatamente. E caso não tenha mais Twitter pra vocês ficarem passando tempo por lá, faça uma maratona, virou festa, com mais vídeos e fofocas por aqui. Exatamente. Não faz como o Elon Musk. Não vai embora, não. Fica. Mua! Tchau. 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 Tchau.